Lance de falta para o Clube de Regatas Brasil, aí o argentino Diego Torres malandramente cobra rápido a falta. Para Igor Carius, ele cruza, a bola passa por todo mundo menos para Pablo Diego. Reveja o lance, como espertamente o argentino vê a passagem do lateral Igor, ele cruza e Pablo Diego faz o gol da vitória do Clube de Regatas Brasil. CRB 1, Ponte Preta 0, comemoração dos jogadores regadianos no estádio Rei Pelé.